e aí pessoal como tá aqui de flor e o lado de casa eu vi aquela mancha vermelha no meio do verde aí tá aqui a ruma de flor é lindo rapaz isso aqui é do cipó cipó que ultimamente choveu hoje são 19 de novembro de 2022 aí choveu esse mês e este mês choveu acima da média que não tem nem um costume chover em novembro aí aí que as flores saem perfeitas mesmo são lindas essas aqui são são bem avermelhadas viu quase roxa agora tem umas ali que são mais assim mais pra rosa rapaz é muito tá aí ó choveu talvez na faixa aqui de uns 100 milímetros aqui aí já tá tudo é tudo muito florado esses aqui são mais pra rosa é muito bonito mas quando começa a enverdecer o sertão e aqui tá zarolho zarolho a gente chama é quando é milho secame que tá aqui ó mas tá meio zarolho que tá verde e e ainda o pasto velho aí antigo que não caiu ainda misturado pois é pessoal só que só vão